Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do youtuber. Hoje é dia dos pais 2018. Estou aqui para fazer uma ação voluntária, única, sozinho, eu e Deus. Muita barbaridade aqui nas praias, nas nossas praias. Estava falando agora com pessoas que entendem de maré, de tudo. Ele estava explicando porque o litoral norte é muito cheio de lixo. Porque a maré, quando ela está secando, segundo ele, quando ela está secando, a corrente vai para o sul. E quando a maré está secando, a gravidade da maré, da água, é correr para o mar, porque a maré está secando. Aí o rio vem. Quando a maré está enchendo, a corrente é para o norte. Aí o que é que faz? No lugar de o lixo descer para o mar, ele entra para dentro da maré. Aí a maré do norte, que é a água que vai para o norte, que é a maré cheia. Aí por isso que você vê do Capibaribe para lá, Boa Viagem, Piedade, Candeias, Barra de Jangada, é muito pouco lixo. E o litoral norte, como pega a maré que está baixando, ela vai receber todos os dejetos dos rios. Aí eu vou dar só uma coisa mais linda aqui. Vê que praia magnífica aqui. Essa é a segunda, é a segunda, o segundo município do litoral norte aqui, paulista. Divisa com a linda ali, tem ali a Emanjá. Pense no cara ruim de puxar zoom, sou eu. Esse celular digital é... Olha lá. Vai tremer um pouquinho porque no zoom, galera, sabe como é que é. Ali, de Emanjá para lá, é a Olinda, ali tem um rio. Que é a famosa ponta do Janga. E vamos voltar ao que estava falando, né? Que é o entulho de lixo que vem desses rios. Capibaribe, rio Bibiribe, principalmente Bibiribe, que já é Olinda. Já está na zona norte. Os moradores daqueles rios ali, todos eles jogam muitos dejetos, muitos lixos. Porque os moradores aqui da praia, pelo que eu vejo, eles vêm limpar, a maioria limpa. E eles não jogam em beira de canal, não, galera. Porque esses lixos não é da galera que mora na praia. Aí, ó. O que você pensar que tem, ó. Colchão. Aí fica ruim, fica ruim para todo mundo. Fica... Fica ruim para a natureza. Até a beleza de você ver uma paisagem. Vou numa praia, ver uma coisa bonita. Chega lá, vou ver um... Um colchão velho, uma boneca, um sofá. Geladeira. Fica triste. Não fica legal, não fica legal. Aí... Eu mesmo faço minha parte, pequena parte. Vou começar aqui a... A parte do dia, pelo menos, eu vou fazer hoje. A minha missão hoje vai ser isso aqui, ó. Só mente de tirar esse sofá aqui. Espero que cada um de vocês faça uma parte aí. Quantas pessoas não vêm na praia? Cada um de vocês que vêm aí tem uma missão aí, ó. Pega um coco, uma garrafa pet, uma garrafa pet, um copozinho descartável. Nem que seja uma tampinha de uma garrafa, um canudo. Mas... Mas... Faça uma parte, gente. Chega assim, ó. Poxa. Eu tirei isso aqui, ó. Do mal. Isso aqui poderia estar no estômago de um peixe. Aí mata o peixinho. E nós fica sem o nosso alimento, ó. Olha aí. Danado esse aqui. Um tênis, um abalto. Meu caralho. Daqui a pouco eu venho aqui com a disposição do verdadeiro cristão. Isso aqui, meu Deus do céu, é? Um tonel, galera. Um pedaço de um tonel, velho. Pronto. Vou fazer isso aqui. Como eu só tenho uma mão pra estar filmando e a outra pra limpar, também eu não vou exagerar, né, galera? É isso aí. Essa madeira aqui pode servir até de uma ferramenta de trabalho. Vou sair arrastando ela agora. Sempre com cuidado pra não levar um corte aqui, porque o negócio aqui tá feio. Vamos ver se eu consigo. Eita, cacetada. Ui. De um em um. É isso aí, galera. Todo tipo de marca tem aqui, ó. Tem perfume importado. Deve ser aí um black leque. Um leque blau. Vocês que são aí amantes de perfumarias. Eu não sou tão enxergado, não. Eu gosto de cheirar os pescoços das meninas. Bem cheirosinho, galera. Pra combater a minha suvaqueira, simplesmente eu pego aqueles restos de sabão velho. Cola um taquinho, um suvaco. Aqui ele vai se misturando com aquele suor. Um forrozinho. Hum, que cheiro gostoso. Aí, ó. Falou, galerinha. Tem ali, ó. A caçamba do lixo. Vamos depositar lá esse ferro, ferrugem. Todos eles são perigosos. Mas esse aqui eu vi que tá muito escroto. Tá ligado? O outro abestalhado fica ali, ó. Escrevendo. Tava escrevendo ali, ó. Olha lá. Viu limpando, faz conta de nada. Poderia tá aí limpando. Não tem porra nenhuma pra fazer. Já tem uma idadezinha avançada. Deveria tá aí limpando ali o... As praias pra os netinhos. Tá ali escrevendo um coraçãozinho. É cada uma que dá dez. Mas é assim mesmo. Vou dar uma pausa aqui, galera. Vou só... Jogar isso aqui no seu lugar. Que o lugar dele nem ali era. Era pra tá em... Nessas fonderias aí. Derretendo isso aqui. Isso é ferro. O ferro nunca fica velho, galera. Lá, lá, lá. Ai, ai, ai. Ai, cansei. Refiltro. Pronto. Agora eu vou... Fazer uma gracinha pra vocês rirem. Vou fazer uma gracinha pra vocês rirem. Vou pegar o... Um saco preto ali e vou detonar. Aqui vou ver o que é que eu posso fazer. Entendeu? De manhãzinha cedo. Tá ligado? Não gosto de correr, fazer cooper. Me trato como uma forma de... Esporte. É uma nova modalidade de esporte aqui da Grande Recife, galera. Venham fazer o novo esporte. Limpar. Porcaria que vocês colocam. Que nós colocamos. Todo dia. Nos rios que... Descarrega. Nas nossas lindas praias maravilhosas. Cuide mais das praias. Vamos acabar com esse... Descarrega.